Alô meus amigos que assistem os vídeos do Chico Correbi Muito obrigado, obrigado por você estar com a gente Obrigado por você fazer parte do nosso trabalho Muito obrigado, eu fico muito feliz de saber que tem gente Que não mede esforço para ajudar alguém Obrigado, muito obrigado Minhas amigas, meus amigos, nesse momento estou indo para a casa da nossa amiga Cleide A nossa amiga Cleide, vou dar um recado para ela muito importante Um recado do nosso amigo Renato O nosso amigo Renato de Sorocaba, São Paulo Enviou uma grande ajuda para a casa dela Repito, o nosso amigo Renato O nosso amigo Renato perguntou Chico Correbi tem como você acompanhar a obra da dona Cleide Porque se tiver como acompanhar a obra da dona Cleide A gente vai fazer uma doação Para ver ela mesmo mudando para dentro de casa Cobrindo, cobrir a casa, rebocar Enfim Eu fui, levei um pedreiro, fiz o orçamento Já comprei o material Meu amigo Renato Aqui está o material Todo o material que foi comprado e que eu enviei Quando essas pessoas mandam, perguntam isso A gente faz o orçamento E já E passa para o nosso amigo Nosso amigo já sabe Aonde vai ser aplicado o dinheiro E até onde o dinheiro vai chegar O nosso amigo já sabe tudo isso Que a gente tem todo o prazer Já de dar essas informações Dessas pessoas que Não mede esforço para ajudar o próximo Muito obrigado Por você ser assim Com muitos amigos que nos assistem E acredita na gente Essas pessoas do coração enorme Que estão com a gente Realmente é porque acredita na gente Obrigado Muito obrigado Pois acompanha o vídeo que já nós estamos Acabando a Cleide Eu dou um recado para ela Com certeza ela vai ficar muito feliz De ver alguém querer Que ela esteja dentro da casa dela Assim como você que torce E acompanha o vídeo meus amigos Que já Estamos na casa da dona Cleide Lá vem duas motos A estrada é estreita Vamos dar para passar Com certeza Passamos Estamos chegando aqui na casa da dona Cleide Acabamos de chegar aqui na casa da dona Cleide Vamos ver Parece que o pedreiro já está cobrindo Estamos botando para moer mesmo Então Vai dar certo cobrindo mesmo agora Eita Chegar aqui para mais Mais para perto Ainda tem um restante de areia Ali tem brita Não sei se vai dar Mas o pedreiro pediu mais um pouco E aí pedreiro Está botando para cobrir mesmo a casa da mulher Não faz Vai dar certo Estou aqui com a dona Cleide Bom dia dona Cleide Tudo bem? Bom dia Começaram hoje Por coincidência Você chegou hoje aqui E aí eu já tinha falado com ele Há vários dias Mas Ele estava terminando o serviço Não tinha dado para ele ainda E hoje deu certo Graças a Deus Está colocando a madeira em cima de nós Eita Agora está ficando perto E a gente só feliz Assim como você também Obrigada Com certeza você está muito feliz Eu também fico feliz De ver Continuidade aí É muito bom A gente ver as coisas para frente É ótimo E como é que você está? Está bem? Estou bem Bem é isso aí Importante Estou É sim A gente tem que falar que está bem E se sentir bem para cima Porque não dá para a gente baixar a cabeça não Dá não, né? Por mais que os problemas pareçam enormes São testes da vida, né? Testes da vida, exatamente É isso mesmo A gente tem que se manter firme É isso aí Nesse momento eu estou aqui Para dar um recado do nosso amigo para você Você fala com o nosso amigo Renato? Falo Eita, seu Renato Bom dia Com certeza ele está nos assistindo nesse momento, viu? Que bom, obrigada Seja bem-vindo aqui à nossa casa, seu Renato Seu Renato, aqui está Já está hoje Foi um dia que eu vim aqui Que iniciaram a cobertura da casa, né? Da dona Craig Pois enfim Você já conhece com o nosso amigo Renato Então Você já está mais também sabendo Do que se trata, não está? Estou Mais ou menos sabendo do que se trata É isso aí A gente vem mesmo É só registrar, viu? Que o nosso amigo Seu Renato Ele perguntou para mim Chico Web Se tiver como você Acompanhar a casa da dona Craig Vou enviar uma quantia de dinheiro Para ela dar um Um início Às vezes Até chegar A entrar dentro de casa Ele falou para mim Foi assim uma surpresa Isso é muito grande para mim Quando ele mandou a mensagem Eu não esperava Eu já estava aí começando Eu tinha feito um vídeo No canal Falando sobre a casa Explicando porque Tinha muita gente perguntando Eu fiz um vídeo Um resumo assim Explicando E aí Teve duas pessoas Maravilhosas Que doaram Uma quantia Para me pagar o pedreiro E o ajudante Para colocar a madeira em cima Daquela casa ali E eu desmanchei Tudo E aí Só hoje eles vieram Graças a Deus Deu certo Deu tudo certo E aí Seu Renato Entrou em contato comigo Eu digo Como Deus é maravilhoso Não é? Seu Renato Como eu sempre digo Tudo é no tempo dele Que às vezes A gente tem pressa Assim com as coisas Mas não acontece Do nosso jeito Porque do jeito que Deus faz É melhor É bem feito É planeado É exatamente O nosso plano não é certo É como a gente fala Ele Ele pediu Perguntou Se eu poderia acompanhar A obra do Anacredo Eu falei para ele Que sim É que esse é o trabalho Que eu estou fazendo Por aí É o seu propósito É Minha ideia é essa É ver essas pessoas Construindo suas casas Como você já sabe Que a gente tem outras casas aí E seu Renato Também está na parceria Também de outras casas Até porque o Diniz foi você Né? Diniz foi eu Né? Isso Exatamente E a gente fica muito feliz Por essas pessoas Estão dando essa oportunidade Para a gente Até fazer o meu trabalho mesmo Aí o seu Renato falou Se você conseguir Dar uma organizada Nisso aí Eu vou lhe ajudar Dar um empurrão Lá na casa Da Dona Crede Até dela chegar Entrar para dentro de casa Que é nossa Que a casinha dela aqui Já está Quase pedindo assim Olha Sai antes do inverno Só vai ser molhada Pois não Aí como você acompanha O meu trabalho Você já viu Como é que eu faço Né? Vi Concordo Concorda? Desde o início Eu concordei Exatamente Desde o início Que você concorda Com o meu trabalho Que a gente Pega esse dinheiro Nossos amigos A gente vem aqui Faz o orçamento O nosso amigo Está nos assistindo Lá do outro lado Vê como a gente Passa o orçamento Para ele Exatamente E eu vou lá Comprar o material E você já vai receber O material Viu? Aí nesse momento Aqui eu comprei Todo o material Que seja preciso Para colocar O piso, o reboco E as caixinhas De eletroduto Comprei tudo E eu dou na Crede Tá feliz? Ave Maria Muito Porque eu não Ele me tinha Me falado Mas A ficha vai cair Nos poucos Exatamente É isso mesmo Pois o nosso amigo Renato Ele enviou Para você 3.170 reais Muito obrigada Comprar de material Isso é muito É o meu trabalho Que eu faço Já vai O material Já vai ser entregue Aqui Nossa Fiquei sem palavras Fiquei sem palavras Dona Cris Fiquei sem palavras Muito obrigada Seu Renato Ave Maria Eu não sei nem Nem assim Como lhe agradecer Porque as vezes A gente Fica sem palavras A gente Tenta usar Todas as palavras Para definir A emoção Que a gente Está sentindo Mas ainda Não é o suficiente Então eu estou aqui Mesmo assim Com o meu coração Palpitando Porque Eu já tinha Até falado Que eu ia conseguir Levantar ela Com o trabalho Que eu estou Tentando levar Mas aí Teve um dia Que eu tive que parar Por uma situação Complicada De saúde Comecei agora De novo E aí Deus vai E me faz Me dá um presente Desse Um presente Um presentaço É que nem eu falo O nosso amigo Ele já sabe Tudo que ia ser gasto De material Eu enviei um orçamento Para ele De mil e cento e sessenta e seis reais Aqui está Só o comprovante Do orçamento Que eu enviei para ele Esse material todo Deu mil e quinhentos e trinta e sete reais Que eu comprei Em outra loja Mais barata Nosso amigo Renato Viu A gente já A gente pede aquele desconto A gente atrasa O atraso do desconto Porque o que a gente não faz Não é que ele Cada centavo Que está Para frente A obra vai chegar Mais na frente Entendeu Então Desse dinheiro todo Mil e seiscentos e sessenta e seis reais De material Foi gasto Só Mil e quinhentos e trinta e sete reais Então sobrou em caixa Do desconto Sobrou em caixa Cento e vinte e nove reais Olha A quantia Glória a Deus Uma quantia muito boa Glória a Deus E aí a gente consegue Conversar por isso Porque eu também sou da mesma forma Eu ando muito Para procurar um preço barato Porque as coisas Não estão fáceis Para ninguém Né E às vezes A pessoa que está lá Do outro lado Um doador Ele tem A sua vida particular Né E ele se dispõe A mandar Para a gente aqui Uma quantia dessa Então a gente tem que dar valor A cada centavinho Cada centavo Não é porque a pessoa mandou Que a gente também Vai ficar esbanjando Não Jamais Com o custo Que a gente não tem um costume Né Jamais Jamais E principalmente eu Que já tenho um pouco de conhecimento Exato Que não vou dizer que eu cursei de tudo Mas eu tenho um pouco de conhecimento Eu sei mais ou menos Como fazer É por isso que eu digo E concordo com aquilo que você faz Porque Da melhor maneira Tipo Eu não tenho muito Como sair de casa Né Exatamente Aí você já sabe onde vai Já tem aquele costume Já sabe onde é que tem mais em conta Isso também Que eu estou fazendo Eu faço Eu não compro só numa loja Eu compro naquela loja Que me dá o desconto Entendeu Eu não vou dizer Ah porque eu sou acostumado Comprar nessa loja aqui Não Eu compro na loja Que me dá o desconto É isso que eu vou fazer Que eu vou fazer Não Eu faço sempre E esse dinheiro Já está em caixa Que entrou de material Então Já tem 129 reais lá Para Por ou menos Comprar uma outra coisa Viu Que você precisa E na hora que o perdeiro chegar aqui Eu preciso mais disso Vamos estar lá E nós vamos prestar conta Desses 129 reais Viu minha amiga Bom aqui está Foi comprar da areia Cimento Brita É Até deixar ela rebocada Eita A dona Cleide Muito feliz Não é dona Cleide Muito feliz Eu só tenho a agradecer A cada pessoa Que torce por mim Porque graças a Deus São muitos Graças a Deus Agradecer a vocês Do canal Do seu canal Que me ajudou Do Chico Museu De todos os canais São as pessoas São as pessoas São as pontes Que se não fosse essa ponte Eu não teria Chegado até aqui Se não fosse essa ponte Essa ponte Eu não teria chegado Até meu irmão Né Até minha cunhada Que por eles Que vocês vieram até aqui Né Através deles Agradecer a cada doador A seu Renato Né E aos doadores também Que já tinham me ajudado Com a diária aqui Dos pedreiros Né Que é a dona Raí de Manaus E a dona Sirley Então muito obrigada a vocês Muito obrigada Pela confiança Né Na gente Como eu falo pra elas Elas nem conhecem a gente Não sabem nem Se a gente vai realmente Usar aquele dinheiro ali E confia de mandar Então eu procuro Dar valor a cada centavo Que elas depositam Lá na minha conta Prestar conta Porque Não dá pra se brincar Com a confiança das pessoas Hoje Né Exatamente As pessoas estão muito desconfiadas Umas das outras E eu tento A honestidade Sempre a gente tem que levar A frente de tudo É que nem É que nem eu costumo dizer Dona Cleide Eu cada dia que se passa Eu procuro ser mais transparente Pra isso realmente acontecer Viu Exato Pra as pessoas Pra um trabalho Que tem credibilidade Viu Pois é Porque se não tiver credibilidade Ele não chega Eu vou me atrapalhar Vou atrapalhar você Então tem que ter Tem que ter crédito Porque se não Não chega em lugar nenhum Não chega em lugar nenhum Não entra em lugar nenhum Isso é que eu sempre procuro fazer Cada dia que se passa Eu descubro uma maneira De ser mais transparente Pro nossos amigos Que estão lá do outro lado Nos assistindo Realmente acreditar No nosso trabalho Viu Exato E é transparente realmente Tem muita gente que Não acredita Mas realmente é transparente Né As vezes as coisas não acontecem Da maneira como a gente quer Né Da velocidade que a gente quer Porque não depende da gente Não Não depende da gente É E aí a gente tem que ter calma Paciência e fé Que vai dar Vai dar tudo certo Viu Né Ou seja Outro dia você estava ali Na sua casinha Passou para ali E agora breve Vamos fazer a mudança De você para cá Viu Para você para ali Para a casa da Esmeralda E agora ela está Se programando para cobrir Né Porque vem aí o inverno Ah é Tem que cobrir É Aí ela vai trocar As palhas Porque está bem E aí toda cobertura de casa É uma mudança Você sabe Então Tem que tirar As coisas tudo de dentro Não é Tem que tirar Mas vai dar certo Já está dando certo Pois é Isso aí meus amigos Muito obrigado Obrigado seu Renato Obrigado a todos Todos os seus amigos E amigos que nos assistem Porque só dessas pessoas Estar com a gente Nos assistindo Já estão dando Uma grande força Para a gente Com o canal E a gente fica muito feliz De você estar com a gente Viu Obrigado a todos Obrigado Que compartilhem nossos vídeos Se inscrevam no canal Exatamente Tem o canal da nossa amiga Tem o canal da nossa amiga Que é Simplicidade com Cleide É Na Simplicidade Rural com Cleide Isso São conteúdos simples Do nosso dia a dia aqui De como realmente a gente é Como eu costumo falar Não adianta a gente mostrar Uma coisa que a gente não é Então a gente só mostra Aquilo que eu sou Só é que nem eu costumo dizer Nós só gravamos a realidade Exatamente Dizer bem claro Se nós gravar alguma mentira Mas porque alguém mentiu Para a gente Viu Então Pois é isso aí Mas nós só gravamos a realidade Pois é isso aí Muito obrigado E até o próximo vídeo Tchau dona Cleide Tchau Eita